Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Deste-me o meu chão, desceste a minha alma Fizeste de mim tudo o que eu não queria Andei perdida pelo caos Dancei sozinha, caí, aguentei Mordi a língua tantos momentos que sonhei que te quis Fica a tristeza, mas não vou chorar Mas não levaste o meu amor por ti E eu vou ficar para sempre Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Sei no meu peito que não voltas mais Mas queria que pudesses ver aquilo que és para mim Foste embora e levaste o meu castigo Sei em mim que foi o melhor Tantos momentos que sonhei que te quis Fica a tristeza, mas não vou chorar Não levaste este meu amor por ti E eu vou ficar para sempre Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou Ai, que eu senti Não sei viver Não sei viver Nem para onde vou Ai, que eu senti Volta, volta, volta Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta, volta Volta, volta Volta a mim que eu estou perdida Volta, volta Volta, volta 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 A CIDADE NO BRASIL